Mas isso não pode continuar no centro de São Paulo. Centro do Medo, tem mais uma reportagem do Batalha. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. O centro do medo. E não poderia ser diferente ao ver que muitas ruas desta região de São Paulo estão tomadas por uma multidão de usuários de drogas. O chamado fluxo aumenta a cada dia e parece não ter fim. A violência está aumentando e a gente não pode ir no mercado, não pode ir em lugar nenhum. O crescimento desordenado de novas cracolândias já fez com que dezenas de lojas fechassem as portas. Quem resiste não sabe até quando vai aguentar. No cenário caótico, a cada dia menos consumidores buscam serviços na região central de São Paulo. O medo, eu posso falar, é que a gente começa até a se acostumar, por incrível que possa parecer isso. Mas a minha clientela, automaticamente não. Eles não pensam assim mais, estão procurando outras vias. E acaba não vindo para cá e dando prejuízo financeiro para nós. Parece um absurdo, mas alguns moradores já encaram os roubos que acontecem na porta de casa como uma situação normal. Muitas vezes, os ataques são violentos. Tudo para trocar o que foi roubado por droga. Eu não ando me assustando muito, mas a gente sabe que é perigoso, porque esse pessoal realmente tem uma força entre eles. Eles juntos têm muita força, eles podem estar dominando qualquer pessoa a qualquer momento. Datena, a gente está aqui na Praça Princesa Isabel, Morelo Castro vai mostrar para a gente. Hoje, o local está tranquilo. Ali funcionava uma grande cracolândia, aqui na capital de São Paulo. Só que de um ano para cá, ali o local foi pulverizado. Os usuários começaram a se espalhar por diversas ruas do centro, onde funcionam agora as chamadas mini-cracolândias. Com isso, aumentam também as ocorrências. Somente em janeiro deste ano, na área do terceiro DP, que atua na região de Campos Elíseos, foram mais de 1.700 roubos e furtos. Embaixo do viaduto do Minhocão, dezenas de barracas espalhadas. Nossa equipe registrou pessoas que fazem da rua a própria casa. O apresentador José Luiz Datena já mostrou vários casos como esse aqui no Brasil Urgente, e sempre com alertas. Então, tem uma nova concentração da Cracolândia. E tem um monte de crimes acontecendo no centro da cidade, muitos deles estimulados pelos traficantes, que pegam os usuários, e dizem, ó, vai lá e rouba, porque estão, não te dou pedra de craque. Andar por essas ruas é um desafio. Há quatro meses, a Alameda Barão de Limeira virou um inferno. Assaltos todos os dias e a toda hora. Lixo espalhado em todos os cantos. Quem precisa passar aqui tem que ficar atento para não ser a próxima vítima. A Secretaria de Segurança Pública disse que ações são feitas na região central para combater o tráfico de drogas e os crimes em geral, e que há monitoramento para identificar e mapear os pontos de fluxo. Desde janeiro, a Polícia Civil prendeu 25 suspeitos por tráfico de drogas e crimes patrimoniais, e apreendeu 24 aparelhos celulares. O que é isso? Música